Não sei que soubesse ler, mas aí eu leio a Constituição, está lá no parágrafo único que o Chico mostrou, artigo 52, está escrito sobre o julgamento do presidente da República pelo Senado como Tribunal Supremo, limitando-se à condenação, à perda do cargo com inabilitação por oito anos por exercício de função pública. Está tudo junto, é uma coisa só. É uma pena para o presidente, eu digo pena, punição para o presidente condenado pelo Senado. Olha, eu tirava 100 na interpretação de texto no grupo escolar, mas eu acho que eu regredia, porque o presidente do Tribunal Constitucional, defensor da Constituição, ministro Lewandowski, aceita que o regimento do Senado seja mais forte que a Constituição e decide que são duas situações que podem ser julgadas em separado. Eu pensei na minha ignorância, que a primeira parte, perda do cargo, até pudesse ser dispensada, porque basta a segunda, que inabilita por oito anos, o que já faz perder o cargo. Mas a segunda parte, que se bastaria, autossuficiente, foi votada como acessório. Eu estou mesmo desaprendendo a leitura. Aí quando Renan Calheiros encaminhou a votação brandindo a Constituição, a gente viu há pouco, eu acho que era a dele, já estava diferente da minha, a dele já estava com o parágrafo do artigo 52 rasgado pelo meio. Então, dez senadores do PMDB inverteram seus votos.